Esse é o meu novo time de futebol. E em breve nós teremos o nosso primeiro jogo oficial, valendo R$5.000. Depois que os meninos começaram a treinar, eu vi muito futuro neles. E creio que um dia eles serão grandes jogadores. Hoje nós teremos um treino importante, mas alguma coisa aconteceu. Eu só não esperava que fosse tão grave assim. O que está acontecendo aqui? Invadiram nosso campo. O que agora? Como é que a gente vai fazer nosso treino? Eu não sei. Em breve a gente vai ter um jogo importante. O primeiro jogo oficial do meu novo time. Valendo dinheiro. Eles precisam treinar. Vem, virou praça isso aqui. Mas de qualquer forma eles deveriam estar aqui. Nem que a gente treinasse aqui do lado. Olha o tamanho do espaço. Eles poderiam estar aqui pelo menos. Esses moleques estão aprontando. Eu sabia que uma hora ou outra eles iriam me desapontar. Eu acho que eu tenho uma solução. Talvez a gente possa treinar na sua casa. É, em qualquer lugar. Eu só preciso de um feedback deles. Exato. Pelo menos eles deveriam estar aqui. Já são cinco e vinte da tarde, galera. A gente já começou o treino quatro e meia até agora. Oi, Luiz. Oi, cadê vocês? Onde você quer? Cadê vocês pro treino, pô? Jogando bola? Aonde? Porque vocês não me avisaram. Cadê o compromisso com o treino? Ué, a gente está em outro campinho. Que campinho? Me fala então que eu vou aí. Descobriu que a gente estava perdendo nele, mano. O quê? O quê? O quê? O quê? Descobriu que a gente estava perdendo nele. O quê? Que voz é essa, Ju? A gente está jogando bola. Tá bom. Já entendi. Então beleza. Eu cancelo o treino. Tá bom. Não, não. A gente já está indo aí. Ok. Não, não precisa vir não. Aqui o nosso campo já está comprometido. Não vai dar para treinar aqui hoje, não. Eu perdi. Eu perdi. Você ouviu? Você ouviu o que ele falou? Entendi. Não deixe ele saber que a gente está na Praça do Pé Vermelho. O que eles estão fazendo na Praça do Pé Vermelho? Lá nem tem campo de futebol. João, o que esses moleques estão aprontando? Eu não sei. Tem alguma coisa estranha aí, Paulinho. Eu percebi a voz deles meio enrolada, meio embaralhada. Olha, eu não quero nem pensar. Mas vocês em casa já entenderam o que está acontecendo, né? Voz meio embaralhada. Eles mentindo para mim que estão jogando bola. Esses moleques só podem estar aprontando, Paulinho. Com certeza. Eles estão fazendo alguma coisa. E foi o que você falou. Lá não tem nem campo. Lá não tem nem espaço para eles treinarem. A gente precisa descobrir. E por que eles não querem que você vá lá? Então... Vamos embora, vai. Eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa. Antes que ele vá lá. Antes que ele vá lá, João. Vamos embora. Eles estão ali, Paulinho. O que eles estão fazendo, mano? Não sei, não aparece direito. Espera aí. Eles estão de costas. O que foi? Eu estou vendo uma coisa na mão deles que eu não acredito. Não, não é possível. Por que você está vendo? Mano, eu não estou vendo nada. Eu acho que eu estou vendo bebida alcoólica ali. O que? Eles têm 16 anos, cara. Esse dia eles estão perdidos. É, eu não estou vendo nada. Meu Deus do céu. Tá. Vamos fingir que a gente não viu nada. Tá. Só para a gente ver se eles têm coragem e são homens o suficiente. Pelo menos para assumir. João. O que? Que penalidade. Você vai tirar todos do time? Você vai ficar sem ninguém? Eu não vou poder fazer isso, mano. Poxa. E outra? Tem jogo próximo, mano. E eles vão estar bebendo antes de um jogo importante. Tá, eu vou ter que pensar em uma punição. Antes, vamos ver se eles são pelo menos homens para pedir desculpa. Rapaziada. Oh, achei vocês, rapaziada. E aí? E aí? E aí? Que demora, mano. Vocês nem estão ligados. O campo lá está tendo feira. Nem dá pra falar. Eu estava jogando bola lá. E aí? De boa? E aí, rapaziada? Certo. E aí? Por que vocês não avisaram que não foram para o treino? A gente esqueceu. Não sei. Eu só vim para cá mesmo. É. A gente veio aqui conversar um pouco. Trocar um papo. Trocar um papo. Trocar um papo sincero aqui agora. A gente jogou bola na tarde feira. Entendi. É, então. Dá uma descansada na panturrilha. Aham. Entendi, é. Olha, vocês estão ligados que a gente tem um jogo importante em breve, né? Sim. Não, a gente vai ganhar. A gente está no foco total sem fazer nada. No foco. No foco. A gente está no foco. Tem que focar. Que merda é essa, velho? E a gente tem... Olha, o jogo é valendo R$5.000, mano. Tá? É R$5.000. E aí? Vai repartir para todo mundo? Sorte que nós estamos... Olha, eu e ele aqui já pegamos uma dieta, salada, tomate e tudo. Academia todo dia. Academia todo dia. Vou foco camaromba. É, então. É R$5.000. Eu estou colocando R$5.000, tá? E os caras estão colocando R$5.000. Quem ganhar fica o R$5 do outro, entendeu? Quero. O que está acontecendo? Você está bem? Está bem, está bem. Aconteceu um negócio na casa dele lá. Ô, Fonseca, você está bem, mano? Aconteceu um negócio na casa dele. A pressão dele caiu. A cachorra dele morreu. Me solta! Viu? Espera aí. Eu estou sentindo um cheiro esquisito, mano. Não tem cheiro de nada. Oxigênio. H2O. E as plantas estão estragadas. As plantas estão escondendo alguma coisa de mim, né? Não tem cheiro de nada. O Luiz não tomou banho. Não tem cheiro de nada. 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 É, cheiro da natureza. Ó, escuta o cheiro, escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Cheirinho de CLT no nosso. Verdade. Cheirinho demais. Vem cá. Se for a injeção. Tá bom, hein? Mano, parece que o Fonseca tá bíbaro, viado. Você tá sentindo cheiro de bebida também? Eu tô sentindo cheiro de bebida e inclusive parece que um deles tá bíbaro, mano. Um moleque mais novo. O que a gente vai fazer, velho? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que eles estão escondendo ali, velho? Não sei, mano. A gente... A gente chegou e eles tacaram a mochila no mato. Tem sal aí? Então, rapaziada. A pressão dele caiu. A pressão dele caiu. Tem sal? Eu sei que vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Eu vou dar uma chance pra vocês se admitirem. Não estão escondendo. Não escondi nada. Se eu encontrar, vai ser pior. Eu não estou. Eu não estou com nada. Quer ver aqui? Não. Não tem nada. Você não está com nada, mas você tomou alguma coisa, né? Eu tomei água. Nada. Quantos anos você tem? O quê? Quantos anos você tem? 15. 16. Que legal. 17. Deixa eu ver essa mochila aí. Não. Calma aí. Revista a gente primeiro. Não, tem mochila. Olha. Quer revistar? Deixa eu ver. Celular. Vai, policial. Que revista? Olha isso aqui. Vai revistar que não é. Está limpo. Revista é o policial. Isso é celular. Vai revistar que não é. Está até limpo aqui. Para revistar. Está limpo. Não tem nada. Está limpo. Entendi. Está limpo. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas tem mochila. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem nada. Para aí. Parou. Não tem nada. É daqui não cheio. O que é aquilo? Nada. Não, não. Não, não. Isso aqui é planta. É planta. Eles estão fumando. É planta. É planta. Não tem nada aqui. Mano, vocês estão fumando. Não. Não é nosso? É nosso. Não é de vocês? Não. O que é isso, mano? Não. Não tem nada aqui. João. Deixa eu ver. Você não falou. Viável. Vocês... Eu não sabia isso. Olha, tesouras aqui. Não tem nada aqui, João. Deixa eu ver. Outro dia a gente vai para o treino. Deixa eu ver. Ô, Paulinho. O que você está usando isso aqui, Paulinho? Não, não, não. Ô, João, João. Ô, Paulinho. Meu Deus, Paulinho. Eu vou ser sincero. Ah, estou acusando a gente e Paulinho. Vamos ser sinceros, rapaziada. Ô, vamos ser sinceros. É o Paulinho. Para, Paulinho. É o Paulinho. Você quer ferrar a gente, cara. Meu Deus, Paulinho. O Paulinho comprou a bebida e tudo. Bebida? Aonde? Bebida. Bebida não. É coca. É coca. É coca. É coca. É coca. Pega aí. Não, não. Para aí. Deixa eu ver essa mochila. Você viu? Bota no bolso. É melhor não. É melhor não. Deixa eu ver. É sério mesmo. Foi tudo o Paulinho que comprou. Foi o Paulinho que colocou essas coisas. A gente achou na rua essa mochila. É. Mano, olha isso aqui, viu? Mano, olha isso aqui, viu? Paulinho, mentira. Paulinho. Caraca. É de quem essa mochila aí? É aquela que a gente achou não. É aquela que a gente achou lá. Aquela que a gente achou perto da conveniência. Como que nós ia comprar essas coisas? É aquela que a gente achou perto da conveniência. Mas não tem nem identidade falsa. Eu tenho cara de filhote. De cruz credo. Não tem nada. É água. Sem cheiro. É água. Não tem bebida. É água. Não tem bebida. Não tem bebida. Cadê a bebida, mano? Eu vi a bebida na mão de vocês. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Cadê a bebida, mano? Que bebida? Bebida tem dentro da minha barriga. Tem 70% de água. Só tem plantas. Muitas plantas. 70%. Ô, vamos passar, vamos passar. Pode explicar. Pode explicar. Vamos explicar. Volta todo mundo aqui, rapaziada. Não, eu vou explicar. Vou explicar. Paulinho cobrou tudo pra gente. Não é meu. Não é meu. Eu achei na rua e guardei. Simples. Paulinho cobrou tudo. Vamos tentar explicar. Tinha certeza que você falou que tinha essa mentira? Que mentira? Eu vou dar uma chance pra vocês. Se vocês não me falarem a verdade, acabou o time agora. Eu estou dando uma oportunidade pra vocês de ser jogador profissional. Investindo em vocês. Para de me empurrar, cara. Meu Deus, cara. Você está louco. Nossa senhora. Pode vir aqui. Volta, cara. Eu não estava com nada de errado. Mano. Você quer que a gente fale a verdade? Acabou o time. Não, 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 não. Não, João, por favor. Vocês jogaram foda. Vamos conversar, vamos conversar. Não, João. Não, é o Paulinho. Paulinho, Paulinho. Não, mano. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu estava investindo em vocês. Dinheiro, meu tempo. E vocês estão fumando. Você sabe que para jogador... Eu não estava fumando. Se você fosse qualquer outro trabalho, dane-se. Mas vocês são jogador, mano. Isso condiciona o movimento físico. Respiração. Mano, vocês estão jogando fora a oportunidade. Fora. Para mim, acabou. Acabou. Segunda chance. Não, acabou. Por favor, João. Não, não, não. Vamos embora. Última chance, João. Não dá chance. Não, mano. Acabou. Já era. É sério que vocês vão continuar de gracinha? Eu estou falando sério. Eu não estou fazendo nada. João, não é gracinha. Por favor, dá mais uma chance. Eu juro. Se você estava gravando tudo, eu não sei onde você estava. Eu estava ali só. Eles chamaram a gente. Não, você bebeu. Eu não bebi, não. Foi um golinho. A gente queria experimentar. Bebeu. Bebeu. Pode fazer um antidope. Isso aí foi fazer exame de sangue. Foi um golinho. Olha as minhas saltando aqui. Sem álcool nenhum. Olha. Eu não quero falar com vocês agora. Me dá um tempo, tá? Vamos conversar aí. Você está lá. Vamos conversar. Segunda chance, João. Dá uma segunda chance. A gente não quer perder a última oportunidade. É inacreditável, João. É uma última chance, João. É inacreditável. É a última chance. É uma molecada nova, João.